E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo Lucas e essa é a Hora da Fome. Estamos aqui na região da Rua Augusta para comer pizza, prato que é a cara de São Paulo na pizzaria Brás Elétrica. A elétrica é inspirada em três tradicionais escolas da pizza. A paulistana, por sua herança da famosa pizzaria Brás. A de Nova York, mais precisamente do bairro do Brooklyn, pelo seu ambiente descolado. E porque também é de onde vem Antony Falco, guru da pizza, que montou o cardápio da elétrica. E por último, da escola de Napoli, a meca da pizza, e de onde vem a inspiração da massa fermentada por 48 horas em temperatura controlada. E também do forno elétrico, que veio direto da Itália e dá nome à pizzaria, Brás Elétrica. Já estamos aqui na Brás Elétrica e eu escolhi esse lugar aqui bem no meio do restaurante, que dá para ver a cozinha, o preparo das pizzas, né? E agora a gente vai para o que interessa. As pizzas aqui são todas assim, para comer com a mão, bem queimadinhas, lindas. E eu vou começar com a Medi Bolonha, que é uma pizza de molho bolonhesa bechamel. Muito saborosa, a massa é bem levinha, tem uma consistência bem crocante também, queimadinha, como eu falei para vocês. E o pizzaiolo me contou que eles sempre conferem embaixo da pizza, para ver se ela está bem torradinha e pronta para ir para a mesa. Agora eu vou para a minha segunda pizza, que é uma pizza vegana. Ela chama Caju Peri. É um catupiry vegano, né? Feito de leite de castanha de caju. Vamos experimentar? Muito gostoso. Se não me falassem, eu nem ia perceber que não é catupiry. Vale muito a pena, mesmo se você não for vegano. E depois dessa sequência de pizzas super diferentonas, se você quiser algo mais clássico, você vai pedir aqui também. Essa aqui é a marguerita, né? Um clássico paulistano. Muito saboroso. Essa mozzarela de búfala dá uma diferença. O molho também. Você sente o sabor do tomate. Essa massa queimadinha. Uma delícia. E é isso aí, depois dessa maravilhosa sequência de pizzas aqui na Brásia Elétrica. Inclusive, estou levando uma para casa. Você também pode experimentar, eles têm unidades por toda São Paulo. E continua ligado na programação da Jovem Pan, que logo mais a Hora da Fome volta. Valeu! E aí E aí E aí E aí